Olá, boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos à nossa live de hoje. Eu e a Karina vamos abordar um assunto bem interessante, que é a diferença entre as diversas abordagens terapêuticas existentes, a diferença entre as linhas da psicologia e também a diferença entre psicanálise, psiquiatria, terapia cognitivo-comportamental, como fazer para procurar um psicólogo, como usar o seu convênio nessa hora, enfim, vamos esclarecer aqui todas as dúvidas de vocês. A Karina já está aqui e eu vou chamá-la para participar aqui com a gente. Karina, acho que você que vai ter que solicitar aqui para... Pronto. Olá, tudo bom? Tudo e você? Também, graças a Deus. Então, tá bom. Eu vi você anunciando aí que a gente vai fazer uma live, a gente pode fazer curta. E se o pessoal quiser fazer pergunta, a gente fica para responder. Mas a ideia é as pessoas saberem a diferença entre psicólogo, psicanalista, analista, terapeuta, enfim. E eu acho que é legal a gente falar, que a gente tinha comentado como que faz para a gente saber que um psicólogo realmente é aquele certo para mim, como fazer com que o convênio pague ou reembolse, quais são os nossos direitos. Acho que é um assunto que nem todo mundo sabe. Então, super bem-vindos todos aqui. Se vocês puderem mandar esse aviãozinho aqui para as pessoas, é um assunto muito importante. E que eu vi, que eu fiz essa pergunta nos stories, e acho que no fim ficou 90% ou 95% das pessoas não sabiam responder. E se a gente vê que a depressão aumentou em 50% nos últimos 10 anos, acho que as pessoas precisam saber como procurar um psicólogo, como saber o que é melhor para vocês. Então, acho que esse é o nosso papo. Então, sejam todos muito bem-vindos aí. Gente, se quiserem mandar dúvida também, fiquem à vontade, tá? A gente vai responder. A gente vai começar falando aqui, papiando, mas aí, conforme as dúvidas forem surgindo, fiquem à vontade para manifestar as dúvidas de vocês e a gente vai ter o maior prazer em responder. Isso. Eu vou começar com o mais fácil. A gente começa com o mais fácil. Eu vou falar psicólogo, você fala psiquiatra, pode ser? Tá bom, pode. Então, vocês já ouviram falar em psicanalista, em terapeuta, em psicoterapeuta. Então, vamos começar com o psicólogo. E eu vou falar de um jeito bem simples. O psicólogo é um profissional que necessariamente fez faculdade de psicologia. Ele fez cinco anos de faculdade de psicologia. Tem que fazer. Senão, não é psicólogo. Então, é uma boa pergunta para vocês saberem. Quando vocês procuram um profissional psicólogo, você tem que perguntar se ele é psicólogo. Porque a gente vai explicar mais para frente que tem terapeuta que não é psicólogo. Então, acho que essa explicação foi breve e já deu para entender. Geralmente, esse psicólogo que fez a faculdade de psicologia, ele chama o tratamento dele porque a terapia, eu diria que é um tratamento. Então, a gente tem uma terapêutica que a gente chama, né? Que seria uma conduta para lidar com aquele paciente. Um procedimento. E a terapia, ela pode ser uma terapia fonoaudióloga, por exemplo, de um profissional da fonoaudiologia. Pode ser uma terapia, também é chamado de terapia um acupunturista que faz, enfim, a acupuntura com os pacientes. Então, tudo isso é chamado de terapia, né? Então, terapia é tratamento. E aí, não necessariamente é psicólogo. Pode ser terapia oncológica. Você está fazendo um tratamento de câncer. Isso, perfeito. Então, ouvir que alguém é terapeuta não significa que é psicólogo, tá? Vocês precisam perguntar qual é a formação da pessoa para saberem que vocês estão com psicólogo. E aí, a pessoa fala que ela faz psicoterapia. Então, o termo que a gente usa é esse. Então, normalmente, o psicólogo, ele não vai falar Vem fazer sua terapia ou te mandar um recibo falando sessão de terapia. Ele vai falar psicoterapia. Porque ele é o profissional da psicologia fazendo a terapia. Pronto. A gente já explicou, então, um psicoterapeuta. Então, o nome do psicólogo pode ser psicoterapeuta também. Perfeito. E agora, eu vou falar, então, da psiquiatria, tá? O profissional que é um psiquiatra, ele é um médico. Então, ele é formado em medicina. Que aí, são seis anos de curso de medicina. Onde ele vai aprender, enfim, toda a anatomia do ser humano. Tudo, né? Ele vai fazer aquele curso. E depois, ele fez uma especialização que normalmente gira em torno de quatro a cinco anos. Que é a residência em psiquiatria. Ou seja, ele se especializou na parte de saúde mental. E ele é o profissional que pode medicar. Ele tem autorização para passar medicamento. Então, quando uma pessoa usa um ansiolítico, por exemplo, um antidepressivo. Isso significa necessariamente que foi um psiquiatra que fez aquilo. Que encaminhou, né? Que deu aquele remédio. Que passou aquele remédio. Porque ele precisa pedir exame. Não é assim, ah, vai numa conversa. Ele precisa ver como que tá o seu corpo. Porque alguns fatores orgânicos também podem levar a sintomas de ansiedade e de depressão. Então, ele precisa verificar o todo. E aí, ele vai tratar a sua queixa a partir daqueles sintomas. Então, por exemplo, recentemente eu tava vendo um psiquiatra falando que algumas pessoas que têm cirurgias, Às vezes elas podem ter, enfim, uma falta de alguma vitamina, de algum mineral específico. E que isso pode gerar um sintoma de ansiedade, um sintoma de depressão. Então, nesse caso, por exemplo, ele faria uma suplementação. Então, ele vai suplementar, ele vai ver aquilo que tá faltando. Lembra que na época do Covid o pessoal falava muito da D? Ah, vitamina D, ausência de vitamina D deixa a pessoa cansada. Então, o que ele vai fazer primeiro? Ele vai suplementar aquela vitamina D que tá ruim. E aí, ele vai ver como é que você fica com aquilo. Depois, ele vai te passar o ansiolítico. Ou vai fazer as duas coisas. Enfim, cada caso é particular. O correto, o certo, e normalmente é feito assim, é a gente associar esses tratamentos. Por quê? Porque vamos lá pra um paciente que tá tendo uma síndrome do pânico, por exemplo. Ele tá num estado muito difícil. Se ele tem um estado grave, ele tem dificuldade de sair de casa. Talvez seja muito difícil pra ele se deslocar pra ir até o psicólogo. Então, ele vai até esse psiquiatra, ele vai introduzir um medicamento que vai tratar o sintoma da pessoa. E a psicoterapia que o próprio psiquiatra vai encaminhar, ou às vezes ele também é formado em psicologia e ele mesmo trata o paciente, ele vai tratar a causa. Então, a gente vai tentar descobrir quais são os gatilhos emocionais que estão gerando aquele pânico, né? O que que começou a acontecer que fez com que a mente entendesse que ela precisava, de repente, em determinados momentos, se sentir muito desesperada. Só que talvez sem o medicamento pra tratar aquele sintoma, a pessoa não fique nem bem pra conversar. Por isso que muitas vezes é recomendado o tratamento sempre junto com a psicoterapia. Porque aí você vai tratar causa e sintoma. Se eu tiver toda vez dor de barriga e eu for lá e tomar um heno, um remédio, alguma coisa, um analgésico, talvez eu não entenda que o que está gerando aquela minha dor de barriga, por exemplo, pode ser uma intolerância à lactose, pode ser alguma coisa. Então, o ideal é que a gente investigue. E quando a gente fala de doença emocional, também tem causa emocional. E aí a gente trata essa causa emocional. Dá a impressão pras pessoas que é do nada, né? Ah, do nada eu fiquei deprimida. Do nada. Mas aí quando você vai fazer o tratamento, você vai entender que não foi do nada. Que na verdade aconteceram coisas, né? E aí você passa a se conhecer. Então, deixa eu aproveitar e complementar sobre a psiquiatria uma coisa muito importante. Como a gente viu, o psiquiatra é um médico. Fez medicina e depois ele fez a especialização em psiquiatria. E aí a especialização em psiquiatria, a residência em psiquiatria, significa que ele foi estudar como funciona, olha só, gente, o cérebro. É o cérebro, é o órgão. As coisas que a gente sente, a depressão que você tem, a ansiedade que você tem, ela não está aqui fora, ela não está no cabelo. Ela, existe uma alteração química que acontece no cérebro. Então, precisa de um médico para estudar o cérebro. E aí a pessoa fala, Ah, eu posso ser medicado com antidepressivo pelo ginecologista, pelo neurologista, pelo... Você pode, com certeza podem outros médicos. Assim como se você tiver uma dor de estômago, seu ginecologista também pode te medicar. Mas, o que eu sempre falo para os meus pacientes é assim, se você pode escolher uma pessoa que exclusivamente estudou o cérebro, por que que você vai tomar um remédio de depressão sendo indicado por um outro médico que estudou outra coisa? Não é que ele não sabe, tá? E eu estou falando isso por quê? Não porque eu sou contra nenhum outro médico medicar, não é isso. É só para vocês lembrarem que muitas vezes vocês têm medo da psiquiatria, como se a psiquiatria fosse algo que, sei lá, para maluco ou qualquer coisa assim. E o psiquiatra é um profissional que estudou o cérebro, que estudou como que a química do cérebro impacta no seu comportamento e nas suas emoções. Por isso que a gente trabalha tão junto com eles. Então, por enquanto, a gente falou do psiquiatra, que é um médico que fez residência em psiquiatria para estudar o cérebro. A gente falou do psicólogo, que fez faculdade de psicologia, e por isso que ele é chamado de psicólogo. E o tratamento que ele faz, ele pode dar o nome de psicoterapia, psicoterapia, porque terapia é cuidar, é tratar, e psico vem de psiquê, de mente. Então, tratamento da mente. E aí, a gente pode falar agora do psicanalista. Ah, eu vou só responder a pergunta de uma pessoa, posso? Pode, é da Marta? É, tudo bem se eu responder? Como ela perguntou, porque aí depois o pessoal vai mandar outras coisas, e a gente já respondeu. Marta, a resposta é não, o psicólogo não pode, tá? A Marta perguntou se o psicólogo pode dizer para o paciente que o casamento acabou e entregar o cartão de um advogado amigo dele. A conduta adequada, tá? Eticamente falando, porque aí é um erro de ética, é uma conduta antiética, nesse caso. É que o psicoterapeuta, o psicólogo, ele não sabe o que é melhor para você. Ele vai ajudar você a se entender. Se o seu casamento acabou ou não, quem vai definir isso é você. É você, a partir das suas sessões de terapia, que vai poder virar para você mesmo e dizer assim, ah, eu ainda quero estar nesse casamento, eu ainda tenho dentro de mim desejo, vontade de... Ou não mais. Mas isso não cabe ao psicólogo de forma nenhuma. Assim como não cabe ao psicólogo dizer se você tem ou não que deixar um vício, cabe a ele te ajudar a entender o porquê você tem aquele vício. Por mais que seja um vício nocivo. Então, o desejo, o que você vai fazer, compete a você. A vida é sua. Mas eu vou falando, tá? Que eu acho que pode ser o caso. Pode ser, eu espero que seja. Às vezes, o paciente vai no psicólogo, acontece um monte de coisa, ele fala um monte de coisa. E vamos dizer que no meio da conversa, né? Ele, sei lá, o próprio paciente fala, nossa, mas eu tô sofrendo demais nesse casamento e tal, eu realmente quero terminar. Supondo, tô fazendo uma viagem, pode ser que o psicólogo já tava acompanhando, fala, ah, então, eu entendi, então, que você chegou no seu limite e tal, então, realmente, esse casamento já não tá mais dando pra você. E aí, tudo depende de como o paciente ou o cliente, a gente fala paciente ou cliente, tanto faz, tá? Mas como o paciente sai e fala do que você falou. Por que eu tô falando isso? Porque eu atendo há 22 anos, e é óbvio que teve gente que já colocou palavras na minha boca. Se você pegar um recorte, assim como fazem com políticos, né? Se você pega um recorte do que o psicólogo falou, você pode ser mal interpretada, tá? Eu já dei, por exemplo, um cartão pra uma paciente de um advogado pra separação. Foi ela que pediu. Ela falou, não conheço ninguém. Eu falei, eu conheço, você quer que eu veja? Tem uma amiga que acabou de separar, eu posso perguntar. Ela tá super feliz com a profissional. Se alguém de fora ouvir, vai achar que foi a psicóloga que deu o cartão. Então, toma muito cuidado quando vocês ouvem de terceiro a história do que a psicóloga falou, tá? Perfeito, perfeito. Acho perfeita essa colocação. Vamos falar agora, então, do psicanalista, né? O psicanalista é um profissional... Olha o que eu falei, não falei que é um psicólogo. Necessariamente não é um psicólogo. É um profissional que tem interesse em trabalhar como psicanalista. E o que é trabalhar como psicanalista? É seguir uma teoria que começou lá no finalzinho de 1800 com o Freud. Não é necessário... O psicanalista não necessariamente é freudiano, tá? Mas quando você vai estudar psicanálise, você vai estudar. Então, eu vou explicar um pouquinho como eu expliquei esses dias para uma paciente minha. Quando a psicologia começou a existir, ela começou com um ramo que realmente foi da psicanálise. O que foi se observando, é muito interessante isso, é que o Freud, o Sigmund Freud, ele era um neurologista, ele era um médico, e ele começou a perceber... Olha que história legal. Que alguns pacientes dele apareciam com alguns sintomas que não faziam sentido do ponto de vista neurológico. Quase todos vocês sabem que o nosso cérebro é dividido em dois hemisférios. Quando você tem um problema do lado direito, você vai ter... Como chama? Você vai ter... Uma alteração. Você vai refletir isso do lado esquerdo. Então, a paralisação, por exemplo, vai ser do lado esquerdo do corpo e não do direito. Porque ele vai inverter. É cruzado. É cruzado. Então, se você tem um AVC do lado direito, você pode ficar com a mão torta do lado esquerdo e vice-versa. E aí, o que ele percebeu é que algumas pacientes chegavam no consultório dele, por exemplo, com a boca torta, com essa mão torta, com esse pé torto, tipo, lado direito, lado esquerdo, não fazia sentido do ponto de vista neurológico. Porque se ela tivesse um AVC de um lado, seria o outro lado que estaria afetado. E eram pessoas também que, além desses sintomas bizarros, quando ele queria saber a história, fazia anamnese para perguntar, essas pessoas, na maior parte das vezes, choravam, estavam muito emocionadas e tal. E aí, ele foi percebendo que esses sintomas bizarros estavam muito associados a algum sofrimento psicológico. E aí, ele teve a seguinte hipótese. Será que um trauma ou uma dificuldade emocional que a pessoa esteja passando reflete no corpo de uma forma bizarra, que não respeite o que a neurologia entende como sintoma? E aí, fez todo sentido quando ele levantou a hipótese de que algo psicológico poderia estar levando a esses sintomas bizarros. E ele começou a conversar. Legal, né, Nath? Ele começou a conversar com essas pessoas, com essas mulheres, na sua maior parte eram mulheres. E na conversa com elas, ele descobria que elas estavam passando algum momento difícil na vida delas. Elas relatavam até que tinham sofrido abuso. E sempre tinha, assim, uma questão sexual por trás. E aí, ele começou a falar, caramba, essas mulheres viveram problemas sexuais na infância e elas estão desenvolvendo agora sintomas bizarros. Naquela época, se trabalhava com hipnose e depois ele começou trabalhando com hipnose com essas mulheres. De fato, essas mulheres hipnotizadas acabavam falando dos traumas que tinham vivido. E foi assim que começou. E aí, ele começou a escrever uma teoria, então, sobre o sofrimento psíquico das pessoas, inclusive os sintomas. Nessa época, esses sintomas bizarros, ele deu o nome de histeria. Vocês já ouviram falar, mulher é histérica. Ele deu esse nome porque histeros é de útero. E como eram as mulheres que estavam apresentando esses sintomas, ele deu o nome de histeria. Abuso sexual sempre atrapalhando nossas vidas, né? Enfim. E aí, começou o estudo da psique, como que funciona a psique humana pela psicanálise. Então, veja bem, lá no final de 1800, o Freud foi percebendo que traumas emocionais levavam a sintomas. E ele foi investigando cada vez mais e ele fez toda uma teoria de como que funciona o cérebro. Ele dividiu o cérebro em algumas partes. E eu não vou entrar no que... Não vou entrar na teoria, tá, gente? Eu não vou entrar na teoria. É muito interessante o que ele fez. E no fim das contas, eu vou dar só o resumo final. Ele chegou à conclusão de que todos, todos, essa que é a questão, todos os problemas psicológicos que as pessoas têm, eu tô falando todos, significa as pessoas depressivas, com toque, com pânico, todas, todas tinham uma questão sexual que necessariamente tinha acontecido na infância, tá? Não precisa ser um abuso, mas um trauma ou uma questão sexual. Então, para ele, o desenvolvimento psíquico estava atrelado ao desenvolvimento psicossexual. Ou seja, o cérebro emocional, ele se desenvolve saudável ou não, dependendo da sexualidade. E aí, tem toda uma questão sobre sexualidade que eu não vou entrar aqui, tá? Então, isso necessariamente acontecia na primeira infância, ponto. Então, qualquer paciente com toque, por exemplo, na visão dele, tinha uma questão problemática na fase anal, por exemplo. Que é a fase que o bebê tá aprendendo a ir ao banheiro. Todo paciente que tinha, sei lá, qualquer doença estava associada a uma fase da vida em que eles tinham um problema relacionado à sexualidade. Ok, muito legal. Só que passado alguns anos, não muitos anos, nos Estados Unidos, foram existindo outras teorias de como que funciona a mente humana. Então, a gente tem a primeira grande vertente, que foi a psicanálise, que foi com o Freud, mas tem os que seguiam o Freud e foram modificando um pouco a teoria, como o Jung, quem mais, amiga? O Winnicott, tem também aquela mulher que é bem famosa. Tem aquela mulher que faz o Seio Poe, Seio Ruiz, esqueci de nome. Isso, essa mesmo. A chata. Tem toda essa linha teórica. E aí, a gente tem o outro lado, que começa a surgir uma linha americana, que percebe que o comportamento humano... Agora, eu tenho então um exemplo para vocês, senão vocês não vão entender. Que o comportamento humano é o seguinte. Essa outra teoria, ela percebe sim que a primeira infância é muito importante, mas que ela não é definitiva para a mente que você tem hoje. Nem todo mundo sofreu abuso, nem todo mundo tem uma experiência sexual inadequada para depois desenvolver. A gente sabe de muitas pessoas aqui que têm depressão, e aí você vai investigar, a depressão dela pode ter a ver com, sei lá, uma coisa que aconteceu com ela na adolescência. Uma perda, um luto muito grande. Pensa num bullying. O bullying não tem nada a ver com o sexual, e mesmo assim faz as pessoas deprimirem. Uma mulher pode ser molestada com 25 anos, desenvolver um trauma, e não tem a ver com o pai e mãe da infância. Então, começou a se perceber que o que faz as pessoas sofrerem não necessariamente é algo que aconteceu na relação pai, mãe e filho, e não necessariamente era só sexual. Se abrangeu outras coisas. Eu também não vou ficar aqui falando muito, a gente pode deixar isso para um outro momento. E essa vertente, ela começou com alguns que a gente chama de psicólogos, ou que são médicos também, que chamavam na época de comportamentais, porque eles estudavam o comportamento humano, e como que se criava o comportamento humano, e será que era possível a gente prever um comportamento humano, será que é possível a gente entender um comportamento humano. Então, a gente começou a ter psicólogos que estavam na outra vertente, e que não acreditavam necessariamente de que, enfim, de tudo aquilo que eu falei, tá? Então, a gente está falando de duas grandes vertentes. De um lado, a psicanálise, e do outro, começou com os psicólogos comportamentais. E aí, lembra, a gente deu o nome aqui desse lado do Freud, do Jung, do Winnicott, tem mais gente importante aqui que eu esqueci. E desse lado aqui, a gente está falando do... Lacan, tem Lacan, que é bem famoso. É o Lacan, é o Lacan que eu queria lembrar. E aí, desse lado, a gente tem... Quem é lacaniano deve me matar essa hora, né? E desse lado aqui, a gente tem o Skinner, tanto faz para vocês, né? Mas às vezes, de curiosidade, só para vocês ouvirem o nome. A gente tem o Bandura, a gente tem o Albert Ellis, a gente tem o mais famoso da cognitiva. Quem que é o filho do Albert Ellis? É o Beck, Aaron Beck. Então, estão falando aqui que eu estou falando de um assunto delicado, preciso e cirúrgico. É isso mesmo, tá? Então, a gente está falando. E aí, por que eu estou falando tudo isso? Porque quando a gente fala ou procura um psicanalista, necessariamente, a gente está procurando um profissional que segue essa primeira vertente que eu falei para vocês. O psicanalista não necessariamente fez formação em psicologia, porque para ser psicanalista, basta você ter o seu diploma de graduação, engenharia, administração, qualquer coisa, e aí você vai fazer uma pós-graduação em psicanálise que, em geral, demora de dois a três anos, tá? Desse outro lado aqui, a gente está falando necessariamente alguém que segue a linha comportamental ou que segue a linha cognitivo-comportamental tem que ser psicólogo. Não pode ter outra formação, pelo menos até agora, e eu espero que não tenha mesmo. realmente que fique assim. Eu sou terapeuta cognitivo-comportamental, então eu sou dessa vertente aqui, e acho que a gente já falou de psiquiatra, psicólogo, psiquiatrista, e desse lado que eu falei, dessa vertente, vai ser o psicólogo, ele vai falar que ele chama psicoterapeuta. Então, você nunca vai saber, se uma pessoa falar que é psicoterapeuta, qual é a linha teórica que ela segue. Mas, geralmente, é da linha cognitivo, é dessa vertente, desse lado aqui, que é da comportamental. Porque quem é psicanalista, quem segue o Freud, ou os outros psicanalistas... Os sucessores dele? Os sucessores deles acabam dizendo que são psicanalistas mesmo, tá? Deu para entender? Nossa, perfeitamente. Incrivelmente. Ah, então, acho que a gente acabou explicando todos. Eu acho que tem o coaching também, né? Tipo assim, o coaching, na verdade, ele vem de uma abordagem chamada PNL, que é Programação Neurolinguística. E a Programação Neurolinguística, ela não é reconhecida pelo CRP, que é o Conselho Regional de Psicologia. Ele não reconhece. Por quê? Porque existem eles... O que a PNL quis fazer? Ela quis pegar os psicólogos que tinham melhores resultados e compilar aqueles resultados de forma que eles fossem replicáveis. Só que é muito difícil para a gente dizer que uma questão tem uma validação científica, todo mundo precisa apresentar o mesmo resultado. Então, necessariamente, 30% da população que come comida gordurosa vai ter um infarto. Por exemplo. É um dado científico que você consegue comprovar. Quando a gente fala de ser humano, tem uma subjetividade. Porque nem todo trauma é igual e as pessoas são diferentes. E a forma como elas processam as coisas também é diferente. E por não conseguir mensurar, porque, vamos lá, a psicologia, ela é uma linha científica, é uma ciência. Não é um achismo, não é... Ou seja, ela é replicável, é fidedigna. E, nesse caso, quando não tem essa forma de replicar, o que acontece é que o CRP não reconhece. E aí, a maioria dos coachings, eles se especializam em determinadas técnicas, que, de verdade, são técnicas muito legais quando usadas por um profissional da psicologia, porque ele tem entendimento e ele consegue lidar com as questões de uma forma muito mais ampla, ele tem muito mais respaldo para fazer isso. E, geralmente, são pessoas que fizeram curso de formação de um final de semana. Ou, às vezes, de uma semana. É um intensivo de uma semana. E aí, a gente está falando de tratar um paciente, algo que é muito dolorido, que reflete de uma série de formas, assim, né? Então, é muito delicado isso. Não é que não seja válido, não é que não tenha resultado. Tem. Mas, na maioria das vezes, é difícil que as pessoas tenham o mesmo resultado. É muito difícil a gente poder dizer que é certo. Mas a TCC, por exemplo, que é a terapia cognitiva comportamental, a gente tem dado, comprovando, por exemplo, medindo a eficácia dessa terapia com antidepressivo, com ansiolítico. Grupo de pessoas que fizeram só terapia e grupo de pessoas que tomaram. E a gente consegue mensurar, medir esses resultados. Isso. E aí, vai parecer, óbvio, que eu estou puxando sardinha para o que eu escolhi, óbvio, tá? Então, eu peço perdão, porque, quando a gente faz uma escolha, a gente teve os motivos para fazer. Por exemplo, na medicina, você pode escolher um médico alopata, que vai tratar a sua dor de garganta, por exemplo, com antibiótico. Ou você é mais adepto ao homeopata e você prefere tratar a sua dor de garganta com homeopatia. Ou você prefere a compultura. Então, quando vocês escolhem um psicólogo, é muito importante e eu não vou conseguir cessar toda essa conversa hoje, mas é muito importante que vocês saibam o que que esse profissional, o que que essa linha teórica, não é o profissional, acredita. Então, vamos lá. Eu vou explicar o porquê que eu preferi a linha, né, esse lado que veio da comportamental, da cognitivo-comportamental, por quê? Porque, para mim, não é uma questão de escolha, unidunitê, deixa eu ver qual que é mais legal, não é isso. Eu sou uma pessoa que gosto de trabalhar segundo a ciência. A ciência não necessariamente não muda, né? A gente descobre uma coisa hoje e pode ser que amanhã a gente descubra que aquilo que a gente acreditava não é mais. Mas eu gosto de pesquisa e gosto das coisas que são replicáveis, então, desde a época da minha faculdade, eu percebia que os estudos científicos estavam muito ao lado da cognitivo-comportamental e tudo mais. E vou falar uma coisa, o Freud era muito inteligente, ele era sensacional, só que ele é de 1800 e alguma coisa. Ele morreu, se ele não tivesse morrido, hoje, a teoria, a própria teoria dele, ele já teria reelaborado. Porque tem muita coisa que, pela neurociência, pelos estudos que a gente tem hoje de ressonância magnética funcional, que vê o cérebro ativamente trabalhando, enfim, com a ciência, muitas coisas do que ele disse na época caíram por terra. Por exemplo, sobre o sonho, o que ele acreditava que era a função do sonho, hoje, a gente tem literalmente descrito qual é a função do sonho e não tem nada a ver com o que ele falou, tá? Só para dar um exemplo para vocês. Então, o Freud achava que o sonho era uma manifestação do seu inconsciente para você trabalhar seus traumas. Era isso que ele falava. Uma manifestação do inconsciente, como você vai estar dormindo e não vai lembrar o seu inconsciente que viveu aqueles traumas sexuais ou que tem desejos escondidos, ele vai criar uma história na sua cabeça bem bizarra para que você possa viver aqueles desejos mais íntimos, tá? Ele chegou bem até, ele foi esperto, ele deve ter sonhado com coisas proibidas que não podia, então ele se analisou, analisou as pacientes e chegou nessa conclusão. Ele mandou bem, foi bem legal. Só que se ele estivesse hoje, em 2022, ele já teria conhecimento de como os cientistas do sono já entendem o sono. Hoje a gente sabe que o sonho, o sonho, né, o sono é o sonho que eu estou falando, ele tem uma função, por exemplo, de, vou falar algumas funções, tá? De limpar o seu HD. tudo que vocês estão aprendendo hoje, que vocês viveram hoje, inclusive essa live, essas memórias estão sendo armazenadas num lugar do seu cérebro que chama hipocampo. E lá, quando você tem muita, muita informação, esse HD enche, tem uma hora que você não consegue aprender mais. E você precisa do seu sono para que ondas elétricas, tá? Essas ondas já foram medidas, já sabem como funciona, cheguem... Ah, Carol, o Vale está super curiosa com o sonho. Essas ondas cheguem lá no hipocampo, peguem essas memórias, tá? Memórias são conglomerados de ligações de neurônio, peguem essas memórias, tirem do hipocampo para limpar o hipocampo e joguem numa outra região, que é essa região aqui, o córtex pré-frontal, para deixar a memória virar de longo prazo. Ela estava lá no hipocampo, que era um lugar de curto prazo, então aquilo que você aprendeu hoje está aglomerado lá no hipocampo, lá no centro do cérebro, e o seu sono, desculpa, o seu sono faz com que você tire essas memórias de lá, por exemplo, e tragam para cá. Essa é uma função que o Freud nem sabia que tinha essa função. Uma outra função do sonho, aí ele chegou bem perto e é interessante, é que quando você vive uma experiência realmente, não só ser traumática, tá? Uma experiência forte que aconteceu no dia, o cérebro, ele precisa ressignificar aquilo, ele precisa digerir aquilo. Então, muitas vezes, ele vai criar, sim, figuras e sons e tudo mais, aquelas coisas bizarras que todos vocês sabem, para trabalhar aquela memória que você teve, para ressignificar, olhar para ela de outros pontos de vista, sabe? Para poder amenizar aquilo dentro de você. Então, sim, é um mecanismo de olhar aquela situação de novo, de uma outra forma. Então, às vezes, você não sonha lá com o abuso que você teve, mas você sonha com alguém que está sendo abusada, você sonha com o tema, muitas vezes. Então, a função que se sabe hoje, uma que eu estou falando, né, para vocês, é de ressignificar, mas não tem necessariamente os traumas antigos. Pode ser que apareça, mas pode ser que não, pode ser que você sonhe com um filme que você assistiu do tubarão que comeu a cabeça de alguém e aquilo te impressionou porque aquilo assusta a gente, né, a morte tão perto e o seu cérebro faça uma vivência de novo daquele tubarão para que as emoções relacionadas àquela cena sejam diminuídas. Não tem nada a ver com o seu trauma de infância necessariamente, entende? E eu tenho certeza que se o Freud estivesse aqui, ele estaria atualizado. O grande problema que eu falo de alguns profissionais da psicanálise é que eles estão estudando ainda os livros de 1900 e estão achando que aquilo que é a verdade ainda, sendo que, veja, passaram 220 anos, 220 anos, cada semana eu fico desesperada com bilhões, não, bilhões não, né, mas milhões, porque são mais de mil artigos científicos que saem que a gente vai aprendendo coisas diferentes. Um que saiu ressentimento, só pra assustar vocês mesmo, é que na terapia a gente acha que a gente tem que ficar falando do trauma, né? Somente a linha teórica que acredita que tem que achar o trauma pra acalmar. E essa... Aperta o F5, galera, é isso aí, Helena. E saiu um estudo, e eu não vou falar qual é o estudo, porque eu assisti uma aula e era o professor que tava falando, então eu não consegui ir atrás, mas eu prometo que eu vou e trago pra vocês o artigo até, mostrando que quanto mais você fala do trauma, tem um momento em que você está aumentando a memória do trauma. Inclusive, você pode estar criando um trauma que nem aconteceu, de tanto que você repete, sabe, quem conta um conto aumenta um ponto? Um ponto. Tanto que você... Se a psicóloga, ou vou arrumar, se a psicóloga ou psicanalista faz uma pergunta pra você assim, ah, tá, você tem muito medo de cachorro. Quando foi a primeira vez que você lembra que você teve medo? Pô, você tem que lembrar que é a primeira vez, né? Ah, eu lembro, sei lá, eu lembro que eu estava na minha escola e a minha professora me deu uma bronca. Ah, então, desde esse dia, você tem trauma agora, tipo, pode ter criado uma história, pode ser que não tenha sido de lá. Mas, dependendo do tipo de pergunta, você pode ser induzido a criar uma memória. Então, tem duas coisas. Uma, tomar muito cuidado, porque pode ser criada a memória que você não viveu, mas você começa a acreditar, nossa, minha psicóloga perguntou isso e depois disso eu fiquei pensando, nossa, foi depois que a minha professora me deu uma bronca que eu fiquei assim, cara, você nunca tinha lembrado disso na vida e pode não ter sido isso. Mas, como a psicóloga é alguém que você confia muito e você acredita muito no trabalho dela, às vezes, uma pergunta dela pode, enfim, criar uma memória. A outra coisa é que, que esse estudo literalmente fala é que ficar repetindo o trauma aumenta a memória do trauma e que o outro, o mecanismo não é ficar falando sobre o trauma e que a gente realmente não faz isso na TCC. Não importa muito o que você viveu, importa a marca que ficou para a gente trabalhar. Por exemplo, você tem medo de ser traído? Você não precisa, você pode me contar que você foi traído cinco vezes, você pode, não vai mudar muito. O fato de você ter medo de ser traída é o que eu vou trabalhar de modificação. A gente vai trabalhar a história, sim, a história é muito importante, mas ela não é definitiva para eu poder, para a gente poder trabalhar a sua modificação, entende? Você não precisa descobrir por que que você come compulsivamente. Compulsivamente. Ah, é porque quando eu tinha três anos, você não vai lembrar dos três anos, é mais fácil que você crie uma memória e você descobrir que a sua compulsão começou quando você viveu um trauma, não vai mudar a sua compulsão. A questão é o que você faz com isso agora. E para finalizar essa parte, então, a psicologia mesmo, a mais atualizada, a que eu indicaria para a minha filha, que eu indicaria para a minha mãe, que eu indicaria para as pessoas que eu mais amo, é a psicologia que está de mão dada com os estudos mais recentes de neurociência, que é, nada mais é do que medicina, né? O que se sabe de neurônio, o que se sabe de neurotransmissão. cérebro de funções, de sinapses, de tudo, né? Que é o que a gente chama de psicologia baseada em evidências. Essa psicologia, ela se baseia nas evidências científicas, ou seja, nas publicações científicas para tratar o paciente. Então, ela considera a ciência para tratar o paciente, não fica no achismo. Existe comprovação e como a gente falou anteriormente, tem como ser replicado. Ontem eu atendi uma paciente, Nath, aí os cases, agora você pode contar também, né? Atendi uma paciente ontem, que eu sou a terceira psicóloga que ela procura. A primeira, tudo bem, foi um erro sem querer da psicóloga, tal. A segunda, a psicóloga, ela não falou, ela ficou lá, acho que com a psicóloga, se eu não me engano, são dois meses e a psicóloga não falou nada, nenhuma palavra, tá? Eu perguntei, você já fez terapia antes, você sabe qual a linha teórica que ela segue? Ela falou, não, com aquela cara do tipo, o que que é isso, né? Eu perguntei pra vocês, você tem que saber qual é a linha teórica, é importante pra vocês, vocês são mais adeptos à ciência, então procure uma linha teórica adepta à ciência, vocês, né, não estão preocupados com isso? Prefere indicação da sua amiga que achou que foi legal? Ok. E ela não sabia responder, mas ela me contou que a psicóloga não falou nenhuma palavra, que ela estava muito angustiada, que ela realmente queria dividir algumas coisas, mas também queria um norte, porque quando você está perdida e você procura um profissional, você imagina que o profissional vai dar um norte, não significa que vai te dar a resposta, às vezes eles até procuram, mas, né, o silêncio é igual você ficar na sua casa falando com a parede, pra mim é a mesma coisa. E aí, ela disse que o ápice disso, olha só, foi um momento em que ela estava no meio de um raciocínio e tinha dado 50 minutos da terapia, ou uma hora, e a profissional, no meio da frase dela, pôs a mão na perna dela e diz assim, então, a gente fala sobre isso na semana que vem. Ou seja, além de ter ficado em silêncio durante dois meses, no dia em que ela estava falando uma coisa que estava fazendo muito sentido, ela cortou no meio e falou, volte na semana que vem. eu e você sabemos exatamente por que que ela fez isso, isso, ela é uma psicanalista, né, e ela tem um raciocínio do por que que ela está fazendo isso, tá, eu não vou criticar, eu só vou falar que ela é psicanalista e ela tem um jeito de trabalhar, a psicanalista espera que você fique falando coisas livremente, porque eles acreditam que se eles perguntarem ou interferirem, vai acabar quebrando o ciclo do seu inconsciente tapando para fora aquilo que quer falar. Enfim, existe um porquê por trás, tá, mas o paciente não sabe, então, para o paciente ele não está sendo nada acolhido, pelo contrário, ele está sendo até, enfim, utilizado, né, sempre. Então, o mínimo, se tiver psicólogo aqui ou psicanalista, gente, o mínimo de respeito com os nossos pacientes para explicar a linha teórica, os pacientes não são obrigados a saberem que a gente trabalha sobre uma linha teórica, mas a gente tem que explicar sim para eles o que a gente faz para que faça sentido para ele falar livremente e não ter a sua interferência. Você tem que explicar antes para ele, olha, é porque eu trabalho assim, 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 você vai falar, você vai ver que eu não vou me posicionar muito, isso tem a ver com isso, 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 tudo bem para você? E aí, o paciente tem que estar tudo bem. A gente tem que dar direito ao paciente escolher como ele quer ser tratado, porque tem gente que fala, nossa, mas você não vai falar comigo? Mas eu quero uma psicóloga que fale comigo e ele tem todo o direito de escolher uma profissional que tenha uma outra abordagem. Então, psicólogos que estejam aqui, por favor, respeitem e esclareçam o nosso trabalho, que isso é muito importante para o paciente se sentir acolhido em qualquer linha teórica que ele esteja. Tem algum caso? Não, quando eu trabalhava numa clínica que atendia por convênio médico, o que acontecia muito é que os pacientes ligavam, faziam uma sessão ou duas e aí ligavam na clínica e falavam assim, eu quero continuar fazendo, mas não quero mais essa psicóloga, não, eu quero uma que fala. Entendeu? E aí tinha muito isso, tipo assim, eles desistiam da profissional porque fizeram uma, duas sessões e aí não falavam nada, eles falavam assim, mas eu não quero essa psicóloga, não, você pode colocar eu com uma que fala? É isso aí. E essa mesma paciente me falou que em algum momento ela questionou a questão de ir para a psiquiatra, posso estar enganada se foi ela ou se foi outra, que agora vem na minha cabeça. Eu fiquei muito assustada porque a psicóloga, aí eu não sei qual é a linha dela, nem se ela é psicanalista nem psicóloga, mas no mínimo uma pessoa atrasada, falou que não deveria procurar a psiquiatra porque ela era contra remédio. Então, para depressão, para ansiedade, essa psicóloga disse que ela era contra remédio. Gente, uma psicóloga que fala que é contra remédio, desculpa, isso não é posicionamento, isso é ignorância, de verdade, já não é mais posicionamento ah, eu sou contra remédio. É uma ignorância. Você pode preferir que não tome, mas é uma preferência sua, isso não pode ser colocado assim. Pessoas se matam por conta de depressão, sabe? O nível de, o número de suicídio é absurdo mundialmente falando. Então, é no mínimo uma falta de respeito ético, qualquer nome que vocês quiserem dar, uma profissional. Mas, mas, não sei nem se pode falar que é mais, mas a ignorância é tanta, muita gente. Que essa pessoa, ela não sabe nada sobre como que funciona a mente. Ela não sabe. Uma pessoa que fala eu sou contra remédio, é uma pessoa que não sabe como funciona a mente. Literalmente, você tem que tomar muito cuidado com isso, tá? Porque quando você vive um estresse crônico, qualquer que seja o estresse, um casamento infeliz, uma condição de vida difícil, um trauma que você tenha vivido, um emprego que te faz muito mal, né? Que te explora e que você não se sinta reconhecido, te causa um estresse crônico. O estresse crônico altera a química do seu cérebro. Pode alterar muita coisa do seu cérebro. Quando, por exemplo, ele altera a serotonina, que é uma da química que regula o seu humor, então, quando altera, por exemplo, a serotonina e diminui o número de serotonina no seu cérebro, você vai começar a... Você tinha um humor bom? Você começa a ter um humor mais depressivo. Você tinha um pensamento normal sobre a vida? Você começa a ter... Olhar para o mundo com pessimismo. Você olhava para você assim, feliz, tinha uma autoestima? Você começa a olhar para você e se sentir uma porcaria? Você dormia bem? Você vai começar a dormir mal. Você comia? Ok, de repente você está compulsiva ou está sem fome. Então, alterou emoção, pensamento, sentimento, comportamento, sono, apetite. Alterou toda a química do cérebro e o cérebro é responsável por tudo isso. Como que altera a química do cérebro? E você é contra remédio. O que eu, por exemplo, e a Nath, eu não sou a favor de entrar em remédio como primeira opção. Eu não sou mesmo. Não sou. Por quê? Porque se o que está te causando dor de estômago é comer coxinha todo dia, eu não vou dizer para você ficar tomando omeprazol. Eu vou falar, para de comer coxinha. Melhora a sua alimentação. Assim como se você está deprimido porque você trabalha num lugar que te maltrata, eu não vou ficar... Não é que eu já não vou te dar remédio porque eu não sou psiquiatra. Mas eu não vou te incentivar a só buscar remédio se você não parar para pensar o que você vai fazer da sua vida em relação a esse trabalho. Porque você é livre para poder escolher a relação que você quer ter, com quem você quer... aonde você quer trabalhar. A gente chega na terapia, vocês chegam na terapia, eu faço uma metáfora, dizendo que vocês vivem numa prisão. Vocês falam, eu estou numa prisão, eu estou num casamento que me maltratam, eu estou num trabalho que me maltratam, eu estou nessa prisão. E eu faço vocês perceberem que vocês estão sim numa cadeia, só que a porta está aberta para sair. A grande questão é que vocês estão com dificuldade de sair. Então vocês precisam de apoio, vocês precisam entender por que vocês estão com tanta dificuldade de sair de algo que faz mal para vocês. Vamos entender isso, vamos trabalhar juntas, estamos juntas, tá? Não adianta você estar numa prisão, a porta aberta, você preso e indo tomar remédio. Só isso não rola. Não, porque você só vai estar maquiando o sintoma, né? Você não está tratando a causa do sintoma, você está só maquiando. A coxinha continua ali. E aí, quando você não somar o remédio, você vai ter dor de barriga, vai ter dor de estômago. Exato. Vai tomar o meprazol e continuar comendo coxinha? Mas, sim, tem gente que vai continuar comendo coxinha, tomando coca-cola, sentindo dor de estômago e querendo o meprazol. Tem muito isso. Então, muitas vezes, o paciente, ele às vezes, gente, a química alterou tanto que tirou a força dele. Tá? São pacientes que muitas vezes falam, eu não tenho mais vontade de fazer as coisas. A química mudou tanto que a pessoa perdeu motivação até para buscar o prazer na vida. E aí, essas horas que a gente não consegue trabalhar, que muitas vezes o medicamento pode dar aquele up que você precisa para controlar seu sono ou tal. E aí, nessa hora, a gente começa, agora que você tem motivação, vamos começar a trabalhar na mudança de vida. Tá? Então, eu sou super a favor de remédio, mas eu não acho que é a primeira opção. Eu acho que tem muita coisa para fazer e sou completamente contra alguém que diz que é contra remédio. Né? Porque alguém que tiver com... Você está aí o dia que você tiver com a garganta desse tamanho, cheio de pulso, falar que você é contra remédio, é uma ignorância, porque a bactéria que está na sua garganta se aloja no seu coração e amanhã você tem que trocar a válvula do coração. Você é tão esperta que é contra remédio, mas você não sabe que a sua dor de garganta pode ser uma bactéria que ama o seu coração e daqui 15 anos você vai estar lá no encor trocando a válvula do coração. Assim como, olha só, episódios depressivos não tratados, crises de pânico não tratadas, não medicadas na hora certa, aumentam absurdamente a chance de você ter novas crises futuras, de se cronificar a sua doença, era para ser um episódio depressivo tratável, ele pode virar uma depressão crônica e episódios depressivos sem tratar e crises de ansiedade sem tratar aumentam a chance de demência e de Alzheimer lá na frente, tá? São os novos estudos mostram. Então, gente, uma pessoa falar que é contra remédio é sem noção essa pessoa. Ela, desculpa, mas ela parou de estudar no tempo e eu sinto muito que tem que falar. Né? Sendo meio grossa. Só para a gente encerrar e falar do convênio. Ah, vamos falar. Gente, mais ou menos em 2012 a ANS, que é a Agência Nacional de Saúde, ela obrigou os convênios a oferecerem para os seus pacientes psicoterapia. No começo eram 12 sessões por ano, ou seja, uma por mês ou uma por semana por três meses, tá? No começo eram 12 ao todo. Depois eles aumentaram para quanto é, amiga? Uma por semana por um ano. 16, né? Que dá uma por semana durante um ano inteiro. Então, os convênios, só se o seu convênio for muito antigo que você não tem esse direito, mas se for um convênio, acho que depois de 2013, vocês precisam se informar, eles, ou vão te oferecer psicólogos na carteira deles lá, naquela revistinha do convênio, gratuitamente, porque você já paga o convênio, ou vocês vão ser reembolsados em parte da consulta que vocês fizerem com qualquer profissional. Então, o que vocês precisam fazer? Se vocês querem fazer terapia, psicoterapia, tá? Porque é outra coisa. Se vocês quiserem fazer psicoterapia, vocês vão ligar no convênio de vocês e saber como que funciona. Se eles te oferecem psicólogos na carteira ou se eles reembolsam, vocês vão perguntar quanto que reembolsa. E aí, eles normalmente te peguem um encaminhamento médico, tá? Então, você tem que passar no médico, relatar seus sintomas, pode ser qualquer médico, não precisa ser o psiquiatra, para relatar seus sintomas. E aí, o psiquiatra vai fazer uma cartinha dizendo que você tem lá hipóssia diagnóstica de depressão e te encaminha para a psicoterapia. E aí, você manda essa cartinha para o convênio mais os recibos da sua psicóloga e com isso você consegue parte do reembolso se eles oferecerem o reembolso. Outra coisa, caso vocês não tenham convênio, que é uma possibilidade e psicoterapia é cara para vocês e vocês precisam, não deixem de buscar outros caminhos. Vocês podem, eu deixo super à disposição, a Nath também, entrar em contato no nosso direct. Não estou fazendo nenhuma venda minha, vocês vão ver que dinheiro não vendei para mim. E eu posso indicar alguns lugares que fazem atendimentos por um valor mais barato. São clínicas que têm profissionais, profissionais, eu só indico para a clínica que eu sei que se baseia em ciência. Então, eles cobram mais barato e aí eu posso indicar uma dessas clínicas para vocês. Isso é uma coisa. Outro caminho que é possível é que as faculdades de psicologia ou as pós-graduações de psicologia oferecem gratuitamente atendimento psicológico. Por quê? Porque as pessoas que estão se formando, os psicólogos que estão se formando, eles precisam ter prática no atendimento. Vantagem é gratuito. Desvantagem é o aluno de psicologia, eles estão aprendendo. Mas, se você for na pós-graduação, de psicologia, é legal que você já pega psicólogo formado que está fazendo pós-graduação. Então, se eu fosse vocês, eu buscaria uma pós-graduação. Mas, gente, às vezes, vocês podem dar uma super sorte de achar um aluno super dedicado que vão cuidar de vocês super bem e que está atualizado. Às vezes, um aluno pode ser mais atualizado do que aquela pessoa que está fora da faculdade há 25 anos e que fala que é contra remédio. Entendeu? Então, às vezes, estar com um aluno pode ser melhor. E a última coisa é, às vezes, você não gosta do psicólogo de primeira e não tem problema. É um encontro que eu, sempre que um paciente novo vem, eu falo, olha, você já não vai começar a fazer terapia comigo, você vai fazer uma única sessão, você vai me conhecer, você vai saber como eu trabalho, porque eu explico como eu trabalho. Se você gostar, você fica. Se você não gostar, você procura outro profissional, porque você tem o direito de não gostar. Eu demorei duas psicólogas para, na terceira, amar a minha psicóloga, mas foram duas que eu não gostei. Então, se vocês não gostarem, saibam que sigam para a próxima e perguntem como elas trabalham, tá? Por favor, você pode me explicar como que você trabalha, qual é a sua linha teórica, como que vão ser as consultas, sejam mais ativos na escolha do profissional para que vocês tenham mais resultados. É isso. Eu acho que a simpatia, ela auxilia muito no tratamento. Então, ela é importante, tá? Não necessariamente você tem que fazer com alguém que seja bravo, carrancudo, não, porque essa simpatia, ela também te auxilia. É importante que a gente goste, que a gente sinta confiança, que você tenha uma identificação com o profissional porque é até mais fácil a conduta. É isso mesmo. E, para terminar, se vocês gostaram do conteúdo, vai ficar salva no meu perfil e no perfil da Nath. Se vocês puderem comentar qualquer coisa que vocês gostaram, porque esse engajamento de vocês faz outras pessoas terem acesso. Para a gente, a única coisa que a gente pede é um engajamento melhor para que a gente, nossos conteúdos cheguem em pessoas que estejam precisando. Só isso. Tá bom? Muito obrigada pela presença de vocês. Na semana, em breve, a gente fala já do assunto para a próxima semana. Perfeito. Gente, muito obrigada. Quem puder ir lá, prestigiar a gente, deixar um comentário, deixar o like, a gente agradece muito. Isso. Compartilha a live se você gostou com alguém. faça isso por nós, porque é a única coisa que a gente tem para alcançar mais corações e mentes. Obrigada para todo mundo. Boa noite e até semana que vem. tchau, tchau. Tchau.